Seja bem-vindo a mais um Vida de Arquiteta. Eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar as nossas mini-feiras. A gente está hospedado aqui no Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro, na Praia da Barra. E eu vou fazer um mini-tour com vocês aqui no hotel, porque a segunda vez que a gente fica hospedado aqui a gente gostou bastante. Dessa vez a gente ficou no nono andar e eu estou aqui no hall dos elevadores. Todo o hotel é bem moderno e bem bonito. Olha só, os acabamentos são todos em mármore. Boa tarde! A gente tem espelhos aqui no hall, olha. São bem bonitos. Temos arandelas, teto rebaixado. Tudo aqui é bem, bem moderno. A gente já ficou no Windsor Barra e no Windsor Oceânico. O Barra dá para ver lá da cobertura. Estou achando que eu vou começar o nosso tour por lá. Vem comigo. Uma observação aqui é para os elevadores. É muito rápido. Os elevadores são muito rápidos. Olha só, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Chegamos. Os elevadores são muito rápidos. Todas as vezes que a gente entrou no elevador eu fiquei chocada com a velocidade. Muito rápido mesmo. Estamos aqui na cobertura. Toda a área de lazer do hotel é na cobertura. Vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu estava falando sobre o Windsor Barra. A gente já ficou no Barra também. Agora a gente ficou no Oceânico. Eles são da mesma linha de hotéis. Olha só. Esse aqui é o Windsor Barra. Ele é bem na pontinha da praia. Está vendo? É literalmente só descer e atravessar. E aqui, vai dar para ver. Aqui tem uma passarela que liga o Barra com o Oceânico. Eles são da mesma linha. A gente está no Oceânico. Vou mostrar um pouquinho de área de lazer. A diferença entre os dois é que o Barra é mais clássico, um pouquinho mais antigo. E ele é cinco estrelas. O Oceânico é mais novo, mais moderno e ele é quatro estrelas. Os dois são sensacionais. A gente gostou da experiência nos dois. Dessa vez a gente resolveu repetir o Oceânico. Bom, aqui a gente tem uma rampa que leva para a área da piscina. E aqui a gente tem a lanchonete. A gente consegue pedir os lanches para a piscina. E está na cobertura da Barra. Então, tem uma vista maravilhosa. Aqui do lado a gente tem esse condomínio. Olha só que bacana a área de lazer dele. É um condomínio bem grande, está vendo? Aquele ali já é mais antiguinho. Lembra até uns castelinhos. Olha só. A vista é muito bonita. Essa aqui é a área da piscina. Eu gosto muito dela. Já vou falar sobre ela. Pisa de granito. E a vista. Maravilhosa, né? Hoje o dia não está tão bonito. Deu sol mais cedo. Mas, quando aqui está com sol, é sensacional ficar aqui em cima. E quando a gente fica aqui, normalmente a gente fica bem aqui de frente para os hotéis. Está vendo? A gente fica bem aqui na beiradinha, bem pertinho. É só atravessar. E ali é a entrada do bar. Aqui na área do hotel, a piscina Marilícia. Ela é de uma árvore verde. Olha só que lindo. Agora eu vou mostrar um pouquinho daqui da academia. Essa aqui é a academia. Ela é pequenininha, mas ela tem tudo. Aqui a gente tem as esteiras, que são bem legais. Olha lá. Tem as bicicletas, o elíptico que eu fiz. E o diferencial é que, primeiramente, a gente tem essa vista linda para o mar. Segundo, eu vou até subir aqui para mostrar para vocês, porque a experiência é bem legal. Essa marca aqui, eu não conhecia. A gente tem aqui várias opções. Você pode acessar a internet, alguns aplicativos, pode ligar o seu celular, canais de TV, YouTube, enfim. Exercícios, né? E aqui, a gente tem essa opção que se chama Percursos. Tem aqui alguns lugares, olha só, que você pode escolher. Vamos passear na Alemanha? Você inicia o percurso. Você escolhe a inclinação que você quer começar, tá? Mas o mais legal é que esse aqui é o percurso inteiro. Eu quero começar por aqui, olha. Número 4. Ele me mostra exatamente onde fica, né? Antes de começar. E o legal é que essa esteira aqui, olha, ela acompanha o trajeto. Então, a inclinação vai subindo e descendo à medida que você vai caminhando na trilha, tá vendo? Nesse momento que tá reto. Se a gente tiver uma subida ou uma descida, ele vai subir ou descer. É muito, muito, muito bacana. Todos os equipamentos têm isso. Olha só. Você pode aumentar a inclinação se você quiser, velocidade, mas você pode ir seguindo de acordo com o vídeo também. Então, é bem interativo. É bem legal. Todos os equipamentos têm isso. A academia é pequena, mas dá pra fazer a maior parte dos exercícios aqui e tem, né? Essa vista é maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho da recepção, que é no térreo. Ela é bem moderna, pra direito alto. Tudo muito lindo, vocês vão gostar. Descendo aqui no hall dos elevadores, a gente tem uma sala de espera. Aqui, ó, é legal que, como eu já falei, eles usaram muito mármore e granito. E os tons de madeira, eles são mais escuros, né? Pra trazer essa sofisticação, né? Do ambiente, é bem legal. Olha só, o pé direito é bem alto. A gente tem bastante espelho por aqui. Mármore cinza, que não é tão usado, mas é um dos meus preferidos. Por mim, colocarem muito mais projetos, né? O pessoal tem... Entrou na moda um tempo atrás da calacata, que é lindo, ele é maravilhoso. Então, muitas marcas fizeram. Réplicas do calacata em porcelanato, tem um todo tipo de material. O cinza não é tão explorado, mas eu acho um dos mais bonitos que tem. E aqui no hotel tem muito. Então, a gente pode ver mármore cinza, branco, granito preto, outro tipo de mármore branco no chão. Aqui a gente tem espelhos por toda parte, pra ampliar, né? O pé direito já é alto, então passa a sensação de que é mais comprido, mais alto. É bem gostoso aqui. Aqui tem essa sala de espera. Lá na frente a gente tem o restaurante. A gente tem um bar e o restaurante. Essa aqui é a recepção. O pessoal aqui é muito atencioso, muito educado. A gente gosta bastante do atendimento daqui. Nada a reclamar. A gente tem aqui a entrada. A gente chega por aqui, deixa o carro aqui, o pessoal estaciona na garagem. Tem o bar do hotel, que a gente acabou não usando, nem da primeira vez. Porque da primeira vez estava muito quente, então a gente foi passear todos os dias. E dessa vez com o Felipinho a gente acabou não tendo a ideia de descer e usar o bar, né? Então foi uma viagem mais família, vamos dizer assim. O bar a gente acaba confraternizando, mas a gente não usou. Mas ele é bem bonitinho, tá vendo? E ali é onde tem o café da manhã. Então depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do café da manhã. O dia que a gente for usando, tá? Você pode pegar o pacote que tem o café da manhã incluso ou pegar o café da manhã separado. A gente gosta muito, é um dos melhores cafés da manhã que a gente já tomou. Tá entre os nossos top 5, né? A gente tem 4 cafés preferidos e tem uma vaga ainda pra algum hotel ainda conquistar a gente. Porque a gente é bem, bem chato com o café da manhã. E o daqui é um dos melhores, tanto do daqui quanto do bar. A gente gosta demais. Agora eu vou pro quarto e depois mostro o restante pra vocês. Chegamos no nosso quarto aqui no Windsor Oceânico. E eu vou mostrar pra vocês antes da gente bagunçar tudo. O quarto é bem grande. Aqui eles vão colocar mais uma cama pro Felipino. Então tem bastante espaço. E essa cama aqui já é bem grande também. Olha só os detalhes, gente. O acabamento aqui é lindo. Madeira, couro, tecido imitando o linho. Olha só a nossa vista para o mar. Muito bacana, né? Aqui, ó. Esse outro hotel aqui do lado é o Windsor Barra. Esse aqui que a gente tá é o Oceânico. Eles são interligados por uma ponte. Só que o barra é bem na beirinha da avenida mesmo e a gente tá um pouquinho atrás, tá vendo? O quarto, olha só. Ele tem o ar condicionado, né? Tem iluminação embutida, mesinha de cabeceira. Tem uma mesinha de apoio aqui. Toda essa bancada com a TV. Frigo Bar. Aqui tem um banco de apoio pra colocar as malas. Tem aqui o guarda-roupa, tá? Com cofre. Depois já vou arrumar as nossas coisas aqui. Por falar em arrumar, vou mostrar o banheiro pra vocês. Oiê! Maravilhoso. Olha só que legal que eles fizeram aqui na bancada, né? A gente tem uma pedra em cima de um aparador de madeira, né? Eles costumam fazer muito isso nos hotéis e fica super legal. Em vez de fazer a bancada toda encaixadinha, né? Eles fazem na estrutura de madeira. E toda a borda do espelho aqui também eles personalizaram, né? Tem papel de parede, tem mais mármore aqui. Então aqui a gente tem o secador, né? Tudo aqui, ó, 220. Não vou poder usar a minha escova secadora. Mas vou poder usar a escova comum, né? Aqui a gente tem um espelhinho de maquiagem, né? Que ele amplia. Tem o chuveiro, que eu me lembre da última vez que a gente ficou aqui. Essa ducha é maravilhosa, né? Aqui tem barra de apoio também, tá? E tem aqui uma duchinha diferente, ó. Pra poder usar o bidê, pra quem tem o costume, né? Então esse aqui é o nosso banheiro. Mostrando também antes que ele fique todo desarrumado. Agora a gente vai arrumar e vai pegar uma prainha. Uma coisa que a gente pode reparar aqui, ó, é que todos os acabamentos são bem feitos, tá vendo? Essa linha aqui é da Legrand. Tá nos interruptores do quarto inteiro. Todos os acabamentos aqui, se você chegar de pertinho, eles estão bem feitos. Vai, Filipe, aberto você. Escolheu o seu ponto? O que é que tá acontecendo aqui? Não tem ninguém aqui, a minha camada. Ninguém. Eu não consigo mexer. Não mexe, não mexe. Tá parado, tá parado. Não mexe ainda. Não pode rir, não pode rir. Não dá pra me ver. Eu tô vendo só na cabeça, cadê o corpinho do Filipe? Cadê? Olha o cabelo. Arrasou, saca aí. Tá lindo, tá lindo. Olha, viram a cara? Manda pra Imanjá. Vamos mandar pra Imanjá. A melhor agora é a outra. Não dá, né? Agora é a outra. Agora é a nossa, é a nossa filha. Olha o garoto de praia aí, ó. Garoto de praia, Filipinho. Adora a praia. É nóis. Tá bom, filetão, amigo. O que é isso? 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 O que foi? O que é isso? O que é isso? Vem cá, vamos tirar foto... Não, mas a gente perca de um tubarão. É, 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 a gente sempre faz o tubarão. Ó, primeiro sorriso. Vamos girar? Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Estamos aqui, eu e o Felipinha, tomando o nosso café da manhã. Peguei um pãozinho de milho, dentro eu coloquei molhinho de cachorro quente que eu amo. Pão de queijo, bacon, queijo minas, brie, parma. Abacaxi que eu amo, ajuda na digestão, um pedacinho de bolo. Peguei iogurte de cenoura, laranja e mel, que é meu sabor preferido. E iogurte de morango. Suco de laranja e vamos começar assim. O Felipinha tá comendo o whey, o bolo. Já comeu ali a salsicha dele, o pão de queijo. E tá com o toddy dele ali. A primeira mesa é a mesa das frutas e dos frios. Olha só, tem bastante variedade. Tem queijo brie, queijo minas, parma. Salada de frutas. A segunda mesa tem caçinho quente, misto quente pronto. Tô dando ali ovos e bacon. Omelete. Whey, tomate temperado. Calda de chocolate pro Whey. Pão de queijo, que eu amo. Ovos e bacon. Mais uma mesa de frios e frutas. E aqui a gente tem uma mesa de pães, bolos. Tem muita variedade, é muito bom. Tem bastante iogurte. Tá vendo? Os iogurtes são de caixinha. Tem grego, molico, sucrinos. Muito bom. E aqui tem os sucos e cafés. O espaço do salão é bem grande, bem iluminado. Tá vendo? Agora não tá cheio mais porque o café começa cedo e termina dez. Então acho que agora é a maior parte da concentração. São nove horas. Nós acabamos de voltar do café da manhã. Vamos pegar um pouquinho de piscina, né? Pra ver se só aparece um pouquinho por lá. E o café da manhã daqui é um dos nossos preferidos. de todos os hotéis que a gente foi até hoje. É... Nossa! Tá nos top 5, assim. A gente gosta muito, muito de viajar. Quem não gosta, né? E uma das nossas partes preferidas no Invitulha é o café da manhã. Então o daqui é muito bom. Tanto o daqui do Windsor quanto o do Barra. Que é o hotel do lado da mesma linha. Muito, muito bom mesmo. Muito completo. Outros cafés da manhã que a gente gostou. Foi o da Santíssimo, lá em Tiradentes. Solar do Rosário em Ouro Preto. Mar Paraíso em Arraial da Ajuda. Até agora, nossos quatro cafés preferidos. Eu tô considerando que o do Barra e do Windsor é o mesmo. Porque eles são muito parecidos. São muito bons. E agora a gente vai pegar um pouquinho de piscina. Aproveitar nosso último dia de miniférias. Hoje é, de fato, o aniversário do Felipe. Então a gente vai aproveitar um pouquinho com ele. E mostro mais um pouquinho pra vocês. O que eu vejo, o que eu achar. Que é bacana mostrar pra vocês. Porque os quartos, basicamente, que vocês viram aqui. Esse foi um quarto bem parecido com o que a gente pegou da outra vez. A outra vez que a gente veio. A gente ficou alguns dias no Barra. E depois passou pra cá, pro Oceânico. A diferença era que nessa parede aqui, ó. Lá no Barra. No quarto que a gente pegou. Tinha uma janela de vidro. Que dava pro banheiro. E nessa janela de vidro atrás tinha uma banheira. Então o quarto lá foi um pouquinho melhor do que o quarto aqui. Mas os quartos são super espaços. O ar condicionado funciona muito bem. A internet funciona bem. Tudo maravilhoso. A academia eu já mostrei pra vocês. Ela é pequenininha. Mas funciona demais. Os equipamentos são muito bons. Os equipamentos top de linha. A piscina é linda. A vista é maravilhosa. A piscina é aquecida. Então a gente aproveita bastante o hotel. Em dias de sol, a Cressão vai descer pra lá. Foi pra encontrar com os meninos que eles já foram. E estamos esperando lá em cima. Chegou ao fim. Nossa mini férias aqui no Rio de Janeiro. Estamos indo embora do hotel. Foi maravilhoso, né? Amor nossa viagem. Estou divertindo muito. E em breve nós voltaremos. Até! Gostou? Quer conhecer o intro? Já conheceu? Me conta aqui nos comentários da sua experiência. E em breve a gente volta enquanto vocês.